Em 1966, Mestre Suassuna juntamente com Mestre Brasília fundou a Associação de Capoeira Cordão de Ouro, mas só em 1º de setembro de 1967 que ela foi registrada. Ao ouvir o refrão da música Lapinha, cantada por Elis Regina em uma rádio, os mestres decidem usar o nome Cordão de Ouro como nome para seu grupo, pois faz alusão ao Capoeira Bisouro Cordão de Ouro, capoeirista sem rótulo, que não jogava Angola ou Regional, simplesmente Capoeira, pois ainda não havia acontecido essa divisão. Mestre Suassuna ficará responsável a ensinar a Capoeira Regional, enquanto Mestre Brasília ensinará a Capoeira Angola, isso dentro do mesmo espaço. Para conseguir seus primeiros alunos, eles iam para a frente de colégio. O Mestre Suassuna começava a entregar panfletos, daí chegava o Mestre Brasília e começava a desfazer dele da Capoeira. E os dois simulavam brigas, aonde o Mestre Suassuna levava melhor, por ser menor e mais franzino. E com isso, os primeiros alunos foram aparecendo. Sua primeira sede foi na Avenida Angélica, em um prédio em Demolição, até chegarem na Rua das Palmeiras, número 104. Seus primeiros frutos, tais como Lobão, Esdras Filho, Tarzan, Belisco, Almir das Areias, Caio, Freguesia, Eli, Armando e tantos outros. Após um período juntos, Mestre Brasília decidiu fundar seu próprio grupo. Com isso, o Mestre Suassuna continuou com o Cordão de Ouro, abrindo assim a primeira academia de Capoeira no estado de São Paulo. Sua academia, por volta de 1966 a 1968, começou a bombar de estudantes. Ficou conhecida como Consulado Baiano, aonde abrigava capoeiristas do Norte e Nordeste que chegavam em São Paulo. O Mestre Caissara, quando trouxe o Paulo Limão e o Silvestre, durante um tempo, ficou na academia. A Capoeira Cordão de Ouro foi berço de muitos nomes de destaque, além dos já citados aqui. Vieram os Mestres Flávio Tucano, Biriba, Dal, Marcelo Caveirinha, Orubu Malandro, Espirro Mirim, Xavier, Lúcifer, Tourinho, Canguru, Sarará, Zé Antônio, Ponciano, Bolinha, Geraldinho, entre tantos que completariam uma lista imensa. Uma nova equipe de capoeiristas enriqueceria o seu acervo de Contra Mestres. Boca Rica, Rabibis, Mentirinha, Kibe, Denis, Saroba, Coruja, Chicote, Chiclete, Quino, Pintado, Lupimenta, Barata, Muriel, Esquilo, Romualdo e outros mais. Regentes de um jogo novo e rico em movimentos plásticos, mais conhecidos como a Geração Mildinho. Hoje, com inúmeras filiais no Brasil e no exterior, o Grupo Cordão de Ouro tem papel de destaque entre todos os grupos de capoeira. Não só pelo que representa o Mestre Suassuna para o esporte e para a cultura, mas também pelo esforço empreendido por ele e seus adeptos. A fim de manter a capoeira num nível altamente técnico, interagindo velocidade, agilidade, elasticidade, criatividade, música e malícia, sem esquecer de suas raízes. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho